Madrugada de cão em Caxias. Perto da meia-noite de ontem, bandidos tentaram roubar caixas eletrônicos da agência Centro do Banco do Brasil. A ação do bando foi contida graças às imagens das câmeras de vídeo-monitoramento da cidade que flagraram pessoas em atitudes suspeitas. A polícia militar foi acionada. Viaturas e agentes do Serviço de Inteligência da PM se deslocaram para a agência bancária, onde foi montado um cerco. Com a ação rápida dos policiais militares, dois suspeitos foram presos ainda dentro da agência no momento em que arrombavam um caixa eletrônico, utilizando-se de equipamentos eletromecânicos. Aliás, um dos caixas já havia sido arrombado, de onde os bandidos subtraíram a quantia de R$ 38.760. A dupla foi identificada como Valdeir da Silva Costa, de 30 anos, e José Cícero Gomes da Silva, de 33 anos, ambos residentes no Recife, Pernambuco. Após a prisão da dupla, também foi preso o casal Dione e Paulo Rodrigues Anicésio, de 29 anos, e uma menor, de 17 anos de idade, ele de Teresina, no Piauí, e ela de Pernambuco. Os dois tentavam se evadir a pé por ruas do centro da cidade. A garota seria a namorada de Valdeir, que seria o líder do bando. O casal tinha a função de dar cobertura para os dois homens que estavam dentro da agência e avisá-los da aproximação da polícia. Um veículo Volkswagen Space Fox, de cor cinza, placa do Recife, Pernambuco, pertencente à quadrilha, foi encontrado e estacionado a cerca de 150 metros da agência bancária. Com a ação rápida e eficiente da polícia militar, foi possível prender os quatro indivíduos e recuperar todo o dinheiro subtraído. A polícia investiga agora se há outras pessoas envolvidas. Uma Kombi e uma S10, monitoradas pelas câmeras em atitudes suspeitas, podem ter sido usadas por outros membros da quadrilha durante a ação. Ponto, mais uma vez, para a agilidade e eficiência da polícia militar, aliada à tecnologia do sistema de videomonitoramento do município.